Bom, eu me chamo José Wilson Sampaio da Silva, eu tenho 58 anos de idade, moro em Rio Claro, São Paulo. Sou formado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior, eu tenho uma extensão em marketing e publicidade e sou consultor na área de radiestesia e geopatologia. Sou estudante da cultura racional há 38 anos e cultura racional que está contida nessa obra chamada Universo em Desencanto. Eu conheci essa cultura em 1978, através de uma propaganda que eu encontrei jogada no chão, que falava o seguinte, saiba como entrar em contato perfeito com os discos voadores. É um assunto que me chamava muito a atenção, porque eu sempre acreditei na existência de seres superiores a nós. Mas a cultura racional me surpreendeu, porque ao ter contato com esse livro chamado Universo em Desencanto, ela foi muito além disso. Ela revela a verdadeira origem da humanidade. Prova e comprova quem somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, o que nós estamos fazendo na vida da matéria, revela a formação e criação de todo esse universo visível e invisível, define com propriedade a formação do sexo masculino, a formação do sexo feminino, sai do campo dos mistérios e dos enigmas, sai do campo da teoria e sai para a prática, para as provas e as comprovações. Isso pela simples leitura desse livro chamado Universo em Desencanto. E por que tem o nome de Universo em Desencanto? Porque a humanidade vive num universo encantado, cheio de mistérios, de fenômenos, de enigmas. E o desencanto é a revelação. É a revelação sobre a origem do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais, dos vegetais. A revelação sobre a origem dos planetas, antes de ser sol, lua e estrelas, o que era. Antes de ser os planetas, o que era. A água, a terra, os animais, os vegetais, antes de ser esses reinados, o que era. E isso tudo está revelado no livro Universo em Desencanto. E esse livro, nessa revelação, na medida que a pessoa está estudando ele atentamente, cuidadosamente, calmamente, ele vai promovendo um desenvolvimento, uma glândula dentro da nossa cabeça, que é a glândula pineal, chamada de epífise ou glândula pineal. Está localizada no ístimo do mesencef, na base do cérebro humano. E esse estudo, esse conhecimento, ele não é uma religião, não é uma seita, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é um espiritismo, não é uma Umbanda. É uma cultura natural da natureza. É uma cultura que você vai lendo e relendo os livros Universo em Desencanto. Você vai absorvendo a energia racional, e esse livro é portador de uma energia que a humanidade ainda não conhece, mas vai ficar sabendo. É uma energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita, que vai ativando e desenvolvendo a glândula pineal do ser humano. E por que desse desenvolvimento? Porque a humanidade até hoje, em todo o conhecimento que ela adquiriu, tanto no campo da ciência, como no campo das filosofias, quando eu digo filosofias, eu estou englobando todas as religiões e as doutrinas. E no campo da ciência, a evolução que o homem descobriu, o fogo, a roda, chegou no átomo. Chegou nas pesquisas científicas. Isso tudo é fruto do desenvolvimento do pensamento e da imaginação do ser humano. Que são duas máquinas que o ser humano tem na cabeça, e que é desenvolvida pela energia elétrica e magnética. Então a evolução da humanidade, desde que o mundo é mundo, se deu da seguinte forma. Nós tivemos uma primeira fase, que a natureza desenvolveu a imaginação do ser humano através da energia magnética. Desenvolveu a imaginação do ser humano, através do lado esquerdo do cérebro. Depois, numa evolução mais adiantada, veio a manifestação da energia elétrica. Que é uma energia positiva que veio desenvolver o pensamento do ser humano. E o ser humano, pensando e imaginando, chegou no progresso material e também atingiu esferas invisíveis. Entrou no campo da espiritualidade. E na espiritualidade, ele desenvolveu então as religiões, as seitas, as filosofias. Porque começou a nascer pessoas evoluídas espiritualmente, energeticamente falando. Pelo campo elétrico e magnético, vieram os filósofos. Podemos citar algum deles. Jesus, Buda, Laodicea, Maomé, o Krishna. E outros tantos seres evoluídos na natureza, que vieram dar a sua contribuição para a humanidade. Porque toda a humanidade tem a glândula pineal. E toda a humanidade tem uma origem. Esse mundo que nós vivemos, ele tem uma origem. E o mundo está nesse desequilíbrio físico, moral e financeiro, porque a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase. Em 1935, houve uma mudança de fase energética na natureza e chegou à energia racional. Então, eu já falei da energia magnética que desenvolveu a imaginação, falei da energia elétrica que desenvolveu o pensamento, e agora nós estamos divulgando a energia racional através dos livros do Universo Desencanto, que vem desenvolver a glândula pineal do ser humano. É a parte que falta dentro da cabeça dele para ele se completar com um ser cósmico, um ser de luz, um ser eterno, de origem racional. A revelação desse livro revela a existência de um outro Universo, um mundo que é puro, limpo e perfeito, chamado de mundo racional, muito além do Sol, que a humanidade ainda não sabe, a ciência ainda não sabe. A ciência está fazendo uma luta muito grande para o homem entender aqui o nosso mecanismo celeste. Com muita luta, está conseguindo colocar satélite no espaço, que dirá conhecer uma outra dimensão. Então o mundo racional é uma dimensão de onde todos nós somos originários, a parte racional, que é pura, limpo e perfeita. Todos nós somos originários de lá, desse mundo, que é um Universo, não estamos falando de um planeta, mas de um outro Universo paralelo a esse que vivemos. Que esse Universo que nós vivemos, e ainda é desconhecido da humanidade, ele é de eletromagnetismo. Então está faltando agora a humanidade desenvolver a glândula pineal, que é o raciocínio da humanidade. O ser humano não desenvolveu o raciocínio ainda. Ele tem o pensamento desenvolvido e evoluído. A ciência, a física, a matemática, nós falamos em raciocínio, mas na verdade não é o raciocínio que nós estamos falando. Isso é um pensamento evoluído. O que nós estamos falando é o raciocínio no sentido puro da palavra. A razão. Porque o raciocínio, ele é cósmico, ele é puro, ele é limpo e perfeito. No raciocínio está a concórdia, está a paz, o amor, a fraternidade, a concórdia entre os seres.